Somos o que vivemos Resistência punk É nóis Eras Caos 64 O que vivemos Aí só ah chatord, 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 chatordwoja, chatordwojä, chatordwojsupaire, chatordwojssupoaja. Criador da boia! Criador da boia! Ful! Criador da boia! 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 Posso nos parar, não venha caçar, irá morrer sem eleva Ao instar-me, está no ar, não há ficção, não há verdade Vem cá no ar, não venha caçar, não venha caçar, pera-te a vida, que estou sofrido Ah! Fuma só no sal 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 Contra os heróis, não vai deixar o restaurante! Oh, não vai deixar o restaurante! Não vai deixar o restaurante! Não vai deixar o restaurante! Aê! Dizem! Dizem! Que o rio de ET tá cheio de merda! Mas hoje eu vi que tem um lugar que tem mais merda! Que é paulista, mano! Tá cheio de merda! Tá transportando! Aê! E se fosse também uma manifestação pra PT Também seria a mesma merda! Falou? Pau no cu do PT! Pau no cu do PSDB! Pau no cu do PMT do PQP! O cara... Foda-se! Para evidir! Não nasce de ez Danini Voçam porta pra ela Bebê! Mas tô morrendo pouco a pouco! ente o curso, mais Bebê! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Clases subulbana! Clases subulbana! Clases subulbana! Clases subulbana! Mãe turista atrás do mal, desto é na juícã! Entonado, se riêntado, se acabou, se transformou-se! guerreiros subulbano! guerreiros subulbana! guerreiros subulbana! valeu ls! valeu! Obrigado.